Olá, eu sou a Caroline, faço parte do programa Juventudes do Sesc Ribeirão Preto e eu tô aqui mais uma vez pra trazer uma cápsula de afeto pra vocês. A nossa poetisa de hoje é uma mulher incrível que vocês precisam conhecer e ela se chama Thais Espírito Santo. É sobre ser sua própria casa, ser o seu lar, é sobre ser inteiro, é sobre ser cíclico e poder ouvir sua própria voz, é sobre fazer o seu trajeto, caminhar com o seu bom caminho, é sobre saber que é preciso cuidar de si, para si, Oxalá me faça sentir assim, é preciso olhar pra dentro, é necessário ser de dentro, é por dentro que acontecem as grandes revoluções, é do mais profundo que preciso mergulhar, o mais profundo de mim, com Oxalá aprendo que a minha casa sou eu que devo cuidar.